Pois é, pessoal, e a crise no governo Lula só se aprofunda. Teve mais briga entre ministro, mais ministro falando merda, o Haddad falando besteira de novo, e agora o Lula chamou uma reunião de todo mundo que, peraí, temos que conversar porque tá dando ruim. Vamos entender o problema que tem o Lula com os ministros do Lula. E eu vou adiantar pra você qual que é o problema, é falta de cérebro. Mas vamos chegar lá. Essa notícia foi sugerida por Metaleiro Libertário, Gorbachorovnikov, Gebreksvievski e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, a crise de incompetência do governo Lula anda pleno vapor, né? O Lula convocou uma reunião agora pra sexta-feira, nessa semana, em que ele vai comunicar um monte de coisa pra um monte de gente. Por quê? Porque tem gente falando coisa demais e tá atrapalhando, né? Lógico que tá atrapalhando, que tá atrapalhando que o pessoal fala merda no PT. É isso mesmo. O que vocês esperavam, né? Mas quais são esses problemas? Quais são esses conflitos? A primeira crise foi essa do Haddad. Vocês lembram o Haddad com combustível, né? O Haddad falou que não iria continuar a desoneração dos combustíveis, que ia voltar os impostos dos combustíveis no dia 1º de janeiro. e o Lula desautorizou ele, mandou voltar o combustível que era antes. Sendo o quê? Aquilo que eu falei. O problema não foi os impostos federais, o problema foi os impostos estaduais. Por isso que a gasolina subiu. No que o governo federal falou, ah, eu não vou renovar o subsídio, eu vou deixar o imposto crescer, os estados falaram, ah não, então eu também vou fazer a mesma coisa. Aí os impostos estaduais todos subiram. Então, mesmo com o Lula, no dia 1º, fazendo o decreto e voltando, tirando os impostos novamente dos combustíveis, agora os combustíveis já subiram, pelo menos, aí depende do estado. Porque vai depender se o seu estado aumentou o ICMS ou não, né? Mas, em vários estados eles já aumentaram. Então, com isso, já foi feita a lambança. Só nessa crise de ficar, não vai, não vai, vai, não vai. Custava ter falado, não, beleza, vamos deixar a desoneração, vamos fazer com calma as coisas, a gente discute mais adiante, depois do que fazer, não precisa revogar todas as medidas do Bolsonaro no dia 1º. Poxa, que coisa é essa? Até parece que tem tanta coisa ruim, assim, feita pelo Bolsonaro, né? É a picuinha desse pessoal, a que tá acabando fazendo merda. Então, essa foi a primeira crise, mas não parou aí. Aí o ministro da Previdência, que é o Marinho, né, desculpa, o Carlos Lupe, o Carlos Lupe, ele falou que não, que a Previdência no Brasil é superavitária. Esse papo, a gente já ouviu tantas vezes isso. Não, não é superavitária, ela é deficitária, principalmente devido aos funcionários públicos. Por que eles dizem que ela é superavitária? Porque, na visão deles, o governo federal deveria contribuir com um determinado valor referente à Previdência dos funcionários públicos e não contribui. Aí, então, se contribuísse, ela seria superavitária. Mas aí, vai continuar deficit, porque é tudo do governo federal, vai continuar o deficit. Não tem essa história. Ela é deficitária e muito, e principalmente devido à aposentadoria dos funcionários públicos. Por quê? O funcionário público, ele contribui para a Previdência deles, né? Ele paga uma parcela do salário dele como contribuição para a Previdência. O problema é que, justamente, no final das contas, quando você faz a conta do quanto que o funcionário público recebe depois de aposentado face ao que ele pagou antes, a conta não fecha. Ele aposenta muito cedo, hoje em dia, o funcionário público... Eu sei que os funcionários públicos acham que aposentam tarde, né? Que é ruim e coisa e tal. Mas se você fizer a conta, botar na ponta do lápis ali o risco e coisa e tal, eles aposentam cedo demais, de forma que eles contribuem por pouco tempo e recebem aposentadoria por muito tempo, né? Então, infelizmente, é deficitária sim. No setor privado, na aposentadoria de funcionários privados, ela é também deficitária, mas é muito pouco. É praticamente no zero a zero. Então, não faz tanta diferença assim. Mas na pública, ela tem esse problema. E aí, para isso que teve a reforma da Previdência, que aconteceu há algum tempo atrás, vocês lembram disso. Foi feito em 2019, né? Pelo Bolsonaro, conseguiram aprovar uma reforma muito bacana e coisa e tal, apesar do esforço do PT. Porque você lembra, o PT naquela época falava não, não podemos deixar o Bolsonaro ficar com tanto superávit assim no governo. Não podemos, temos que bloquear essa reforma e coisa e tal. O problema deles era justamente que não desse muito certo o governo Bolsonaro, né? E aquele negócio, mas no final das contas, acabaram sendo ajudados pela pandemia, que foi o grande fator aí nessa história. Enfim, a visão dele é que a Previdência não é deficitária. E precisamos falar da reforma da Previdência. O problema dessa história toda é que o Lula tem que se equilibrar politicamente. Ele fez um monte de acordos com o pessoal do Congresso, e nesses acordos incluem-se... Com o pessoal do Congresso, assim, esses são os acordos que a gente sabe, que são legítimos dele fazer. Não se sabe que outros acordos ele fez com outras pessoas fora do Congresso também, né? Não se sabe se fez algum acordo com o PSDB, com o pessoal do Alexandre de Moraes, não se sabe. Mas com o Congresso ele fez alguns acordos do tipo que não vai mexer na reforma da Previdência. Então, o Carlos Lupe quer fazer uma desreforma da Previdência, quer mudar tudo, não porque ela não é deficitária e não sei o que lá, e vamos em frente, queremos mais Previdência. E daí precisou, a ponto do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, virar e falar, não, não vai ter mudança, não vai ter reforma da Previdência, não vai ter mudança disso, desautorizou abertamente o Lupe. Então, mais um caso de briga. E não é o único caso de briga entre ministros do Lula. Lembrando, ter brigas entre ministros é algo normal, isso acontece, né? A gente viu, o Bolsonaro também teve, teve o caso lá daquele cara que morreu do coração, que eu nem lembro o nome dele mais. Mas, enfim, você tem brigas entre pessoas no governo, isso é normal. A questão, o que chama atenção nesse caso, é a gente estar com três dias de governo. O governo começou na segunda-feira. Dia 1º de janeiro não conta, é feriado e estava só fazendo negócio de festa, de posse e coisa e tal. Começou terça, quarta, segunda, terça, quarta. Pronto, já estamos com um monte de crise, um monte de problema e coisa e tal. Enfim, e não é só isso daqui não, né? Os petistas estão indignados com o José Múcio, porque o José Múcio foi outro cara que tudo indica foi alvo de negociação do Lula, vocês sabiam disso, né? O Lula queria o Nelson Jobim para ministro da Defesa. Os militares, parece que teve essa negociação, assim, oficialmente não existe isso, né? Oficialmente o presidente é presidente, ele manda, as forças armadas obedecem. Mas a gente sabe que tinha muita gente apostando em um golpe das forças armadas. E parece que uma das condições que as forças armadas colocaram para não dar um golpe, para apoiar o Lula, foi justamente a colocação do José Múcio, ao invés do Nelson Jobim, né? Só que aí o pessoal da esquerda não gostou. E realmente, você vê o José Múcio, ele falou que as manifestações nos quartéis são legítimas, que não pode expulsar o pessoal, e não sei o que lá. Então, ou seja, ele está agindo mesmo como um cara ali meio, digamos, moderado dentro do ministério do Lula, né? Então, essa é a história. Parece que tem uma pressão das forças armadas nisso daí. Isso explicaria por que houve essa discussão toda aí, por que ele trocou o Nelson Jobim pelo José Múcio e coisa e tal. E também dá uma visão interessante, que eu já falei para vocês, que embora as forças armadas não deram golpe, não dariam de qualquer forma golpe a favor do Bolsonaro, mas elas também não vão deixar o Lula fazer o que ele quiser, não. Vai ter limite nisso daí, né? Enfim, mas a militância esquerdista não gostou. A militância esquerdista está contra o José Múcio, já está batendo no cara pra caramba. E lembra, isso daí atinge o Lula. O Lula fez um monte de acordo com um monte de gente para deixarem ele assumir no final das contas, tá? E a gente já falou sobre isso ontem, a fritura da ministra do Turismo, né? Porque ela é da União Brasil, e aí os petistas querem o Ministério do Turismo e começaram a fritar a mulher na imprensa. Normal, ou seja, já está tendo um monte de conflito. Em três dias de governo, três dias. O pessoal nem conseguiu esquentar o assento da cadeira, nem sentou na cadeira ainda direito de ministro, e já está tendo essa briga toda, um brigando com outro e coisa e tal, a ponto de que o Lula falou que vai fazer uma primeira reunião ministerial para dizer que, nessa sexta-feira, amanhã, sexta-feira, dia 6, e que vai, então, trazer todos os 37 titulares de pastas, toda aquela multidão, vai comprar um megafone para falar para os 37 ouvir, porque só assim, para dizer que, não, ninguém pode falar nada sem o alvaldo Lula. Ou seja, no final das contas, chamou todo mundo de poste, né? Repara a diferença do Bolsonaro. O Bolsonaro botou ministros que, primeiro, tinham capacitação técnica para fazer as coisas. Você acha que o Paulo Guedes precisava pedir licença para o Bolsonaro para falar alguma coisa na economia? Não, ao contrário, o Bolsonaro é que pedia licença para o Paulo Guedes para falar alguma coisa na economia. Quem mandava na economia era o Paulo Guedes, e isso fez muito bem para o Brasil. Agora, no caso do Lula, não. O Haddad é um poste, o Haddad está lá, serve para nada. É só para levar a culpa quando a coisa der merda, porque vocês sabem que vai dar merda, né? Não preciso explicar isso para você, né? Eu adoraria que não desse, na boa. Não estou torcendo para dar merda, não estou torcendo para funcionar. Mas, do jeito que a coisa está indo, meu amigo, sinceramente, se você tem alguma esperança que vai dar certo, para piorar a situação, né? Vamos fazer essa reunião para tentar acertar os ponteiros, parar de brigar. Por quê? Por exemplo, esse negócio da fritura da mulher da União Brasil. O Lula sabe que sem a União Brasil, acabou. Ele não tem Congresso, ele não aprova nada no Congresso. A União Brasil, nesse caso, vai apoiar o Lira, o Lira vai ficar com a bancada majoritária, ele vai ter que pedir bênção para o Lira, para qualquer coisa no Congresso. A única chance que ele tem é a União Brasil. Eu já falei para vocês, a União Brasil, ele não vai todo, né? É impossível. A União Brasil tem muita gente ali que é mais à direita, que é mais ligada a Bolsonaro, que não vai votar com o PT de jeito nenhum. Mas, pelo menos, uma galera ali, ele precisa levar, porque se não tiver a União Brasil, aí fodeu completamente. Essa é a posição do Lula. Por isso que ele vai fazer essa reunião, para tentar dar uma amenizada nesse negócio, avisar o pessoal que, ó, pô, vocês estão dando um tiro no pé da gente, tá? Um monte de gente dando um tiro, um no pé do outro, né? E, pode ter certeza, não vai resolver nada, não. Por quê? Porque é a fome, cara. O pessoal do PT está com uma fome de roubar, que, pô, quatro anos sem roubar, seis anos sem roubar, na verdade. Pô, os caras estão... Síndrome de abstinência, cara. Não tem essa, não. E, para piorar, ainda tem as ideias idiotas, né? O Luiz Marinho, que é o ministro do trabalho, falou que vai acabar com o saque-aniversário do FGTS. Já deixou um monte de gente insatisfeita. Olha que curioso, né? O FGTS é aquilo que eu falo. O pessoal coloca o FGTS como se fosse um benefício para o trabalhador. Que benefício que nada. O cara tira esse dinheiro do seu salário, aplica esse dinheiro numa conta, e só deixa você tirar quando ele quer. Você não pode tirar quando você quer, não. Caramba, você sabe o que é melhor para fazer com o seu dinheiro. Eu acho também que é importante você guardar uma parcela. Eu, como autônomo, né? Eu trabalho como autônomo a minha vida toda, praticamente nunca. Durante algum período da minha vida eu fui empregado, mas é muito pouca coisa. Agora, você como autônomo, a primeira coisa que você aprende é que você tem que guardar dinheiro. Porque um mês você pode ter muita grana, outro mês você pode não ter nada. Não pode ter contrato nenhum, não ter projeto nenhum para pagar. Então, você tem que ter essa disciplina de manter uma reserva, ou manter alguma coisa em reserva, né? Muita gente não consegue manter, mas alguma coisa você tem que ter. E aí a ideia do FGTS é essa, não porque o brasileiro não sabe poupar. Meu amigo, você acha que o governo sabe poupar? O governo sabe poupar melhor que o brasileiro? Não. O governo faz merda com o dinheiro do FGTS, tanto que até pouco tempo atrás rendia menos que a inflação. Ou seja, era um imposto em cima dos trabalhadores. Agora não, com o Bolsonaro já foi para cima da inflação. Pelo menos já rende alguma coisa, mas rende uma merreca. Você receber esse dinheiro conseguiria poupar muito melhor, conseguiria aplicar muito melhor essa grana, né? Mas enfim, continua sendo um, entre aspas, benefício. Ainda tem o pessoal que fala assim, não, mas uma parte do FGTS, quem paga é o patrão. Ô idiota, o patrão quando faz a conta do seu salário, ele já faz a conta do seu salário, mas tudo que ele tem que pagar para manter você ali. Então, no final das contas, não, é você que está pagando. Esse valor todo que tem ali, que é o seu salário, mais todos os encargos, já é contado como uma coisa só pelo empregador. É lógico, ele tem que fazer isso, é o custo dele, é quanto você custa para ele. Aqui no Brasil, se você ganhar salário mínimo, saiba que você custa para o seu patrão duas vezes e meia o salário mínimo. E a conta que ele faz é essa, já com 2,5 salário mínimo, que é o que ele te paga. O que você recebe é só mil, porque o resto vai para as várias besteiras aí do governo, as várias babaquices que o governo inventa em cima da CLT, né? Enfim, querem acabar com o saque aniversário do FGTS. Saca aniversário é assim, você pode retirar uma parcela do seu FGTS no mês que você faz aniversário, uma vez por ano. Então, você pode optar por isso, e aí você tira esse dinheiro e você pode aplicar você mesmo, você pode usar para melhorar a sua casa, para reformar o seu carro, enfim, é no mês do seu aniversário, você pode optar por isso. O Lula já está querendo acabar com essa história, ele quer manter na mão do governo, porque eles querem roubar mais, meu amigo, quer mais dinheiro, o pessoal está na seca, cara, seis anos sem roubar, o pessoal do PT está assim, já síndrome de abstinência, né? Aí, essa... Hum, caramba, deixou o Haddad, que confundiu o CVM com o CMN, e ainda chamou de CDN. O Haddad aqui, fizeram uma pergunta, fizeram uma entrevista com ele no Brasil 247, e aí foi questionado sobre o CVM, que ele fazia com o CVM, que é a SEC nossa, Comissão de Valores Imobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro. E aí, ele fez confusão e falou a autarquia, chamou de CDM, e descreveu como se fosse a CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é quem define as taxas de juros do Copom, lá e coisa e tal. Caramba, é uma coisa que não tem lógica nenhuma isso daqui, né? O Haddad errou... Cara, o cara é o ministro da Fazenda, e ele não sabe diferenciar siglas do ministério dele. Eu vou te falar um negócio, a gente tá fodido, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.